Hoje eu vou mostrar o Chevrolet Malibu, outro carro que a gente alugou aqui em Toronto, Canadá. Então essa é a traseira do Malibu, escrito aqui o nome dele. Ele é a versão LT, uma versão bem bonita, um carro bem bonito. O sedã lembra bastante os Corollas, os Civics, esse daqui está com as rodas pretas. Ele não está muito limpo, mas tem alguns isquinhos aqui, normal. Vou mostrar a frente dele agora, o símbolo da Chevrolet é preto, bem bonito. Então vamos abrir o porta-malas aqui. Bom, o porta-malas de carro-sedã, a gente já sabe que ele é fundo, mas não é tão grande assim. Então aqui é o porta-malas, não sei quantos litros tem esse porta-malas, mas... Olhando assim, parece ser do mesmo tamanho de um Corolla ou de um Civic também. Aqui na parte de baixo, o step, normal. Sem mais delongas, vamos para o interior. Então vamos começar pela porta, como sempre. Plástico. E nessa parte aqui é um tecido. É um tecido Soft Touch. Não sei o quanto isso me agrada, para ser sincero, porque tecido pode rasgar e sujar também. Eu gostaria que fosse, se fosse meu carro, obviamente. Será que fosse Soft Touch, tipo, courino, couro. Então aqui também, toda essa parte aqui, ó, de tecido, Soft Touch. Tem aqui espaço para garrafinha de água, chave. Não é banco de couro. Né? Então, ó. É o mesmo tecido da porta, inclusive. Na parte do meio aqui, vamos ver se abaixa. Abaixa. Então, quem vai atrás tem apoio de braço com apoio de copos. Ele só tem dois... Com a cabeça, né? Para duas pessoas. Vamos ver aqui o espaço interno. Lembrando que eu tenho quase 1,80m. Ó. O banco da frente está bem... Está para mim dirigir, né? Então está bem para trás. E ainda sobrou tudo isso daqui, ó. É um palmo inteiro aberto. Então é bem espaçoso. Ele possui o calo para quem vai atrás no meio. No caso, essa não é tão confortável assim. O Civic, por exemplo, não possui essa parte do meio. E ele possui também o ar-condicionado direcional para quem vai atrás, né? Bem legal. Então... É, tem parte... Aqui não tem para guardar a revistinha. Mas nesse aqui tem. Engraçado, né? E o cinto... É... Cinto de três pontas. Esse é o painel dele. Aproveitando aqui. Que eu estou atrás. Esse é o painel dele. Bem bonito. Não tem teto solar. Infelizmente. Mas o painel é bem bonito. Vamos agora na parte da frente. Bom, começando aqui pelos comandos. São comandos básicos de ajuste de retrovisor, espelho, né? E os vidros nas quatro portas. E a mesma coisa que lá de trás. Tem aqui para trancar as portas também. É... Ajuste do banco elétrico. Então, é subir, descer, ir para trás... Ó... Ir para... Ir para trás e ir para frente. Ó... Banco subindo, descendo. Tudo elétrico. Bem legal. Então, aqui temos alguns comandos, né? De luz e tudo mais. Agora vamos entrar de novo. Comandos básicos aqui no controle. De piloto automático, né? No caso, de velocidade. E... Aqui de comando. Aqui já até apareceu o símbolo da Chevrolet. Até porque eu abri e fechei a porta. É... Multimídia básico de hoje em dia, tá? É... CarPlay Auto e Android Play Auto. Nada demais. Não preciso ficar me aprofundando nisso. E aqui, ó... Pode ver que nessa parte aqui, ó... Também tem Soft Touch. Bem legal essa Soft Touch. Gostei. Acabei gostando dele. E a parte de trás é plástico. E aí temos aqui no meio, ó... Segura... É... Apoio pra braço. Que também é baú. Eu já guardei aqui, ó... Minha Shooter Bag. Tem aqui um... Um... Negocinho de chave, né? Talvez isso aqui é mais pra chave mesmo. Tá pequenininho, ó... Com a minha mão aqui. Dois copos. E aqui... Pra colocar celular. Inclusive isso aqui tá... Deixa eu ver aqui. Tá até abrindo. Andando aqui. Só por curiosidade, é... Não tem nada de mais aqui. E aqui o porta-luvas. Nada demais. Então... É esse aqui o... Chevrolet Malibu. Não tenho muito mais o que falar. É um carro sedã. É gostoso de dirigir. Eu vim dirigindo com ele até aqui. Gostei bastante. Ele é bem... Potente, assim... Na hora que você pisa, ele responde na hora, assim... Ele é bem ágil. E só por curiosidade, o painel dele vai até 240 km por hora. Então... É isso aí. Ah! Uma outra coisa que eu sempre esqueço de mostrar. Eu não vou esquecer dessa vez. Ele tem alguns ajustes aqui em cima. Também de luz. Né? E parte de SOS aqui. Luz. O vidrinho aqui. Vamos ver se tem espelho. Tem. Porque eu já vi carro que não tem espelho aqui. Pra quem dirige. Só pra quem vai aqui do lado. Esse aqui também tem. Tem espelhinho, inclusive, com... Com luz. Deixa eu ver se esse tem luz. Tem. Tem luz também. Então é isso aí. Esse é o... Chevrolet Malibu. Tchau. Tchau.